Policiais militares da Força Tática de Barretos prenderam nos predinhos um indivíduo que foi flagrado praticando o tráfico de drogas pelo local, sendo ainda apreendidos 30 pinos com cocaína, dinheiro e um aparelho celular. De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Luiz Espina e também adjacências, com vistas ao combate ao tráfico de drogas, ocasião em que tomaram conhecimento de que um indivíduo maior de idade e já conhecido nos meios policiais estaria exercendo a traficância, ocasião em que os policiais foram verificar a veracidade da denúncia ocorrendo a prisão, como foi destacado pelo sargento Lopes da Força Tática da Polícia Militar. Na data de hoje fizemos operação junto com o Canil AEP, que nos apoiou nessa operação, deslocamos até os predinhos novos, e já pelo local, avistamos um indivíduo correndo do condomínio Mônico para o condomínio Ibiza, com uma sacola na mão. Dispensou essa sacola, sendo abordada já no pátio do Ibiza, com ele localizado R$ 183,00 em dinheiro e um celular. O indivíduo já é reconhecido nos meios policiais pela prática de tráfico percente. Ao retornarmos aí para poder verificar o que havia sido dispensado, dispensou uma sacola contendo 30 ependorfes de cocaína. O mesmo foi conduzido aqui até o plantão policial e está sendo elaborado o flagrante de tráfico percente. O indiciado foi apresentado na delegacia, onde a prisão dada a ele foi ratificada e a droga, dinheiro e celular apreendidos. O homem foi levado para a cadeia da cidade de Colina, permanecendo preso e à disposição da justiça. Obrigada.